Ministros de comunicação dos países que compõem o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Brasília. Eles discutiram a cooperação para novas tecnologias, como internet das coisas, 5G e transformação digital. O encontro antecede a cúpula do BRICS, que será em novembro aqui no Brasil. O país exerce a presidência temporária do bloco. No encontro, que foi presidido pelo ministro Marcos Pontes, foram discutidos temas e questões de interesse no setor de comunicações dos países que compõem o bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao final, foi divulgada uma carta de intenções, tratando de assuntos como conectividade rural e soluções de internet das coisas para a agricultura, expansão do acesso à internet em banda larga e estratégias para a transformação digital. Marcos Pontes destacou ainda o primeiro encontro do Conselho do Instituto de Redes do Futuro dos BRICS. Na minha opinião, uma coisa que foi realmente importante disso em termos práticos é o primeiro encontro, o estabelecimento do Jado, o primeiro encontro do Instituto para o Redes do Futuro. Esse Instituto vai permitir que todas essas intenções que são colocadas nessa declaração se transformem em ações realmente efetivas e práticas. Essa reunião antecede o encontro da cúpula que está confirmado para 13 e 14 de novembro deste ano. O Brasil exerce atualmente a presidência rotativa do bloco e tem a responsabilidade de coordenar atividades, apresentar iniciativas de cooperação e organizar reuniões entre os representantes do BRICS. O representante da Índia, Amir Yadav, falou sobre a importância do trabalho conjunto entre os países do bloco para desenvolver a tecnologia na área da comunicação. Os BRICS representam 43% da população mundial e 23% do produto interno bruto do planeta.